Fala aí pessoal beleza que é Rodrigo do canal do Digão pessoal hoje vou trazer aqui para você esse produto que eu comprei pela internet tá chegou para mim aqui vou mostrar tudo para vocês a respeito desse inversor de tensão veicular tá certo pessoal comprei dessa dessa marca aqui ó aqui ó que não tá ele é de 3000 watts aí ó de potência Olha que bacana tá bom aí aqui na caixa né deixa eu tombar um pouquinho aqui para gente ver melhor aqui tá escrito aqui ó entrada 12 VTC saída 220 VAT olha que bacana frequência de 60 Hz tá bom e potência aí 3000 watts tá bom então ele consegue tá ligando aí aqui ó PC tablet smartphone TV filmadoras câmeras né e som tá certo olha que bacana tá bom vou fazer o seguinte vou tá tirando foto aqui dessa parte da frente da caixinha aqui ó tudo certinho para já vai tá passando aí na tela certinho se você quiser é só apertar stop tá bom perto top aí que você vai vai estar conseguindo ler tudo certinho essa parte aqui também essa outra parte aqui também ó vai estar passando aí para vocês tá bom e essa outra parte aqui também tá certo então agora a gente vai abrir aqui vamos ver o que que ele veio aqui dentro aqui bom então já tirei da caixa então ele tá aqui ele vem também com esses com esse fio também olha que bacana ele vem então essas garrinhas duas garrinhas é uma vermelha uma preta ele vem com a parte de fiação também você consegue tá colocando o pessoal ligando ele direto aí na tomar na tomada não desculpa na bateria beleza então você consegue tá ligando ele direto na bateria bacana demais né então ele vem solto aqui ó legal demais tá então ele tá aqui ó inversor de 3.000 watts tá é 12 ela DC 12 para 220 olha que legal tá bom é potência máximo 3.000 watts é ele chega no pico num pico de 6.000 ó tá vendo então ele bate 6.000 e aí ele cai 3.000 watts aí certa da marca que noop bacana demais né ó então aqui ó na parte da frente ó vem a ventoinha tá e aqui é onde vai os cabos tá bom então você liga aqui cabo aqui o vermelho e ali o preto tá bom e aí vai direto na tomada na lá na bateria em vai direto daqui vai direto para bateria tá bom aí então vai entrar a energia né da bateria vai entrar nele vai fazer a conversão e vai sair desse outro lado aqui ó como vocês podem ver tem duas tomadas aqui ó deixa eu mostrar duas tomadinhas aí 220 tá eu comprei 220 mas tem 110 também tá bom aí quando liga ele pessoal ele fica aceso aqui ó quando tá desligado ele fica vermelho enquanto tá ligado ele fica um verde tá e aqui tem um botãozinho né de liga e desliga bacana demais né produtinho fantástico aí a parte dele aqui ó toda em alumínio tá bom tudo em alumínio show de bola produto de qualidade show bom pessoal então o vídeo hoje foi bem rápido foi mais para mostrar mesmo a qualidade desse ótimo inversor aqui que eu comprei de 3.000 watts aí tá bom se você ficou interessado em saber valores pessoal tá aqui ó descrição tem um valor tudo certinho desse produto que eu comprei tá bom tá lá qualquer coisa é só clicar aí e clicar no link que vai ser direcionado lá para a loja tá certo pessoal então é isso aí pessoal vou ficando por aqui um forte abraço e falou tchau tchau tchau